Música O Ministério da Saúde conta com uma nova ferramenta para estimular a doação de sangue no país. Por meio da internet, por meio das redes sociais, o Ministério da Saúde conta agora com um banco de doadores virtual. Isso porque o Brasil, apesar de estar dentro da meta da OMS para doadores de saúde, tem um número percentual de 1,9% de doadores. Mas o Ministério da Saúde quer mais. Sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Genovez, que é coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigada pela participação do senhor conosco. Por exemplo, esse percentual de 1,9% que o Brasil tem hoje de doadores é um número que atende a demanda atual do Brasil ou já é preocupante? Bom, é preciso fazer uma avaliação do que é o quantitativo. Porque esse quantitativo não é um número mágico. Dependendo da região, você vai precisar de mais ou menos doadores. Por exemplo, na região norte, em que você tem uma quantidade de tecnologia médica menor, que você tem menos tratamento de leucemia, você tem menos cirurgias cardíacas, menos transplantes, o quantitativo é excessivo, 1,9%. Mas para locais, por exemplo, como a região sudeste, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, é um quantitativo abaixo. Por quê? Porque lá se faz muito transplante hepático, se faz muita cirurgia cardíaca e se faz muitos transplantes, principalmente transplante hepático. E daí o consumo de sangue é muito mais elevado. Sem contar também que a violência social, o número de acidentes também é muito maior na região sudeste. Bom, como é que funciona hoje o sistema? É um sistema integrado, por exemplo, de doação de sangue? Como é que funciona no país? A Rede Nacional de Hemocentros é a maior rede estruturada dentro do SUS. Todos os estados têm um hemocentro coordenador. Esse hemocentro coordenador, ele coordena uma rede estadual, que é formada por hemocentros regionais. Todos os estados brasileiros, nas suas capitais, têm um hemocentro coordenador. Inclusive, o estado de São Paulo tem cinco hemocentros coordenadores. Quer dizer, não só na cidade de São Paulo, como Campinas, Ribeirão, Botucatu, Marília, tem várias outras cidades que têm um hemocentro que coordena uma região dada a concentração. Isso porque São Paulo hoje colhe 25% do sangue do país. Então, o quantitativo. E daí cada estado tem uma rede própria. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem 18 hemocentros regionais. É uma rede dentro de uma rede. E toda interligada, toda conversada. Nós temos reuniões dos diretores dos hemocentros do país duas vezes por ano. Duas vezes por ano, a gente reúne, discute a política, discute as estratégias, discute o planejamento de coleta e de promoção de doação de sangue. Bom, os dados mostram uma, se posso usar o termo, uma defasagem de cerca de 2 milhões de bolsas ano. Não é isso? Exatamente. Além da questão da quantidade, é importante se alertar para a qualidade desse sangue? Com certeza. Hoje, essa questão que você está colocando é extremamente importante. Nós temos no mundo, mesmo em países desenvolvidos, um quantitativo de sangue que é transfundido desnecessariamente. E é um quantitativo significativo. Então, é importante atentar para a verdadeira necessidade da indicação de transfusão de sangue, porque também é um procedimento médico que não é livre de risco. Existem riscos em relação à transfusão de sangue. E esses riscos são minimizados quando a triagem do doador, a escolha do doador, quando os testes feitos para detectar doenças são muito bem feitos. E os estudos que a gente tem feito no Ministério da Saúde, implantando uma nova tecnologia agora, que é a tecnologia do NAT, que é uma pesquisa do gene, da bactéria ou do vírus que contamina aquela bolsa de sangue, isso principalmente com relação ao HIV e o HCV, faz com que esse nível de segurança seja grande. O Brasil está desenvolvendo uma tecnologia nova para fazer essa detecção e a gente estava comparando, ver o quão falha era o nosso sistema antes dessa tecnologia. E mostrou-se que, ao contrário, é extremamente robusto. Quer dizer, a gente imaginava que um em cada 60 mil bolsas, um em cada 100 mil bolsas, tivesse algum problema. E a gente já rodou 600 mil bolsas. E nós tivemos um único caso de problema. Então, a qualidade do sangue é muito boa. Quando a gente fala em buscar as redes sociais para tentar ampliar esse número de doadores no país, como que o Ministério pretende chegar a esses doadores por meio das redes sociais? Então, a gente fez, orientado pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, a gente chegou à conclusão que os melhores doadores são os jovens. Por que o jovem é o melhor doador? Sem desmerecer as outras idades, é claro. Porque o jovem, ele dura muito mais como doador. O tempo útil dele de doação é maior. Exatamente. Então, vamos supor, com a nova portaria que foi aprovada a 1353, o ano passado, esse ano, o que a gente fez? Nós baixamos a idade para 16 anos. O indivíduo começa a doar com 16 anos, ele vai doar até os 68 anos. Então, o tempo de durabilidade dele enquanto doador é bastante grande. E a gente sabe que o melhor lugar para encontrar os jovens, que é o nosso alvo, são as redes sociais e o Facebook. Embora a gente saiba que várias idades, eu, por exemplo, que sou um cinquentão, tenho o Facebook. Então, eu frequento lá também. Mas isso é uma vantagem. É, exatamente. Até amplia ainda mais essa margem. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente está convidando, porque a nossa ideia é criar um banco nacional de doadores virtuais. Dentro do Facebook, a gente cadastra todas as pessoas que sejam doadores voluntários de sangue. E com isso, a gente orienta os hemocentros a, na hora... Buscarem esses doadores. Exatamente. Na hora que precisar de um sangue ir. Porque a hora que você cadastra lá no Facebook, eu estou cadastrado, eu sou doador de sangue também. Então, a hora que você se cadastra lá dentro, você coloca o seu nome, seu endereço, ou região onde você mora e o seu tipo sanguíneo. No caso de uma necessidade, é muito fácil para o hemocentro lhe encontrar, tá entendendo? Então, a ideia é exatamente ter esse... disponibilizar um banco de sangue virtual para a rede toda. Mas nessa questão de se fazer o acesso a esse doador virtual, não tem que ter um tempo hábil aí para que se faça essa doação? Como é que funcionaria isso? Não, a doação de sangue para homens é quatro vezes ao ano e para a mulher, três vezes ao ano. A mulher menstrua e, por causa da menstruação, ela pode perder uma quantidade grande de ferro. A retirada de 450 ml, mais do que duas, três vezes por ano, pode acarretar anemia nessas mulheres. E a gente, de maneira alguma, quer causar problema a quem doa sangue. Então, algumas restrições em relação à doação de sangue dizem respeito à segurança do doador. A gente, de maneira alguma, quer causar qualquer dano ao doador. Ele tem essa preocupação. E os homens são quatro vezes. Claro, só que as pessoas sabem disso. O doador de sangue sabe disso. Então, ele sabe quando ele está no período de doação dele e que ele vai observar. Talvez até esse mecanismo, ele consiga dizer, a gente consiga colocar ou renovar a data da última doação. E se informando já quais doações, quantas doações foram. Se está disponível, se está verde, amarelo ou vermelho. Se ele não pode estar perto de, ou ele está disponível para ser doador de sangue. Os dados do Ministério apontam aqui que há uma expectativa de que se cada doador doasse duas vezes ao ano, cada brasileiro doasse duas vezes ao ano, poderia suprir aí essa demanda. Não, não, seria demais. Seria demais. Seria excessivo. Seria excessivo, né? Seria sangue demais. O Brasil precisa de 4 milhões de bolsas de sangue, 4 a 5 milhões de bolsas de sangue por ano. Nós escolhemos 3 milhões e 500 mil bolsas. O ideal seriam 5 a 6 milhões, que são os níveis em que a gente chegaria a 3, 3,5, 4% da população doando sangue. Então, se toda a população doasse sangue duas vezes no ano, nós teríamos... Sangue excessivo. É, mas nem todas as pessoas, infelizmente, pode ser doadora de sangue. Algumas não pode. A média já tem uma faixa de idade, que é possível, quer dizer, você exclui os menores de 17 anos e os maiores de 68. Agora os menores de 16, né? É, os menores de 16. Então, essas pessoas fora dessa faixa já é um contingente grande de pessoas. Eu imagino que 30, 40% da população. E depois tem as pessoas que têm problema, que não pode ser doador, porque tem algum problema de saúde ou porque estão vulneráveis no momento. Não pode ser doador provisoriamente ou definitivamente. Então, o quantitativo acaba sobrando pouca gente. Na questão do Brasil, que é um país de miscigenação forte, isso de alguma forma traz alguma diferença na qualidade desse sangue, fortalece esse sangue ou há mito em relação a isso? Não, a miscigenação, ela faz, ela causa uma certa dificuldade. Porque, veja bem, o povo em geral, as pessoas leigas, conhecem apenas os três tipos de sangue, o A, B e o O e o RH positivo e negativo. Mas tem mais de 60 subtipos de sangue. Em algum caso, os pacientes que têm um sangue mais difícil ou que não têm algum antígeno de superfície que são mais raros, esses pacientes podem desenvolver anticorpos contra antígenos que são muito comuns na nossa população. E daí fica muito difícil encontrar um doador para essa pessoa. Por conta disso, hoje o Ministério da Saúde está desenvolvendo um programa em que nós vamos começar a ver o código genético dos doadores e nós vamos classificar eles por codificação genética. E aqueles doadores que têm o sangue mais raro, nós vamos colocar num banco de sangues raros, que são sangues especiais. Tem um tipo, por exemplo, de sangue que ele não tem tipo sanguíneo nenhum, não é nem A, nem B, nem O, nem RH, não, ele não é nada. Ele é o tipo que a gente chama de bombê. Esse bombê, no Brasil, no caso, só tem duas famílias que têm esse tipo de sangue. Então, se alguém precisa, é muito difícil conseguir o sangue. Então, nós vamos classificar e provavelmente nós vamos colher, vamos colher desses grupos mais raros, nós vamos colher e vamos congelar. Vamos congelar, que daí a gente consegue aumentar a durabilidade, a disponibilidade desse sangue em até cinco anos. Só para a gente encerrar, a partir de quando já começa esse processo com esses novos, com esses sangues ditos sangues raros? Sangues raros, a partir desse 2012 já, nós estamos nos preparando. O Brasil, durante a Copa do Mundo, vai ser invadido por uma população estrangeira muito grande e nós temos que estar preparado para isso. Inclusive, nós vamos mudar agora a codificação das nossas bolsas de sangue, incorporando uma tecnologia internacional, que a gente chama de SBT-128. É uma etiqueta código de barra, para você ter uma ideia, que uma vez implantado isso, se alguém furtar uma bolsa de sangue no Brasil e ela foi encontrada num lixão lá em Tóquio, a hora que passa o scanner, ele vai dizer, essa bolsa foi colhida em Brasília, no dia tal, foram feitos tais e tais exames, ela é do tipo B ou O positivo, os testes são esses. Informações completas. Toda completa. Então, tanto o nosso sistema vai ler bolsas de sangue trazidas do estrangeiro, quanto do estrangeiro vão conseguir ler as nossas etiquetas de banco de sangue. Isso vai ser um passo muito grande para a qualidade do sangue brasileiro. Agora, realmente, para a gente encerrar, o senhor podia fazer um chamamento para as pessoas, então, participarem por meio do Facebook, desse novo banco virtual de doadores? Não, só do Facebook, nós estamos numa época muito difícil. Nós estamos agora no verão e o verão é uma época em que a gente tem uma redução de 30%, mais ou menos, do número de doadores. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas vão de férias e quando elas vão de férias, elas esquecem do resto todo. E nas férias, normalmente, as pessoas viajam e vão para locais distantes dos locais onde, costumeiramente, elas faziam a sua doação de sangue. Em contrapartida, o número de carros na estrada, os números de assalto, acidentes com armas de fogo, aumenta de uma maneira considerável. Então, nós temos um aumento significativo da necessidade de sangue e uma diminuição no número de doadores. Inclusive, a inaptidão nessa época, por causa do consumo de álcool, porque quem bebe álcool tem que ficar pelo menos 12 a 24 horas sem doar sangue. Então, se esse indivíduo vai para a praia, isso cria um problema porque ninguém passa na praia sem cerveja. Então, é um problema também. Então, a gente aconselha que faça uma doação de manhã. Agora, se você vai viajar, você vai para uma cidade distante, você localiza um banco de sangue, um hemocentro, perto do local onde você está indo, e daí sim, durante, se estiver no prazo de doação de sangue, você vai nesse banco de sangue e faça a sua doação voluntária. Isso vai ajudar bastante. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela participação do senhor conosco aqui no NBR Entrevista. Tá bom, muito obrigado para você. Bom, eu conversei com o doutor Guilherme Genovês, que é coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, sobre a instalação de uma nova ferramenta por meio das redes sociais para chamar as pessoas a serem doadores de sangue, que é o Banco Virtual de Doadores. Se você quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar o site do Ministério da Saúde. E se quiser ver esta entrevista, ou rever esta entrevista, é só acessar www.youtube.com.br. Por hora é só, a gente fica por aqui, até mais pra você.